Marco Bruno mais uma vez por aqui, e dessa vez a gente vai explicar um pouquinho sobre a Defold. Tudo isso ao vivo eu tô fazendo agora pela twitch.tv barra marco brunodev. Então se você quiser ir ver eu sofrendo fazendo um projeto, um jogo, usando a Defold e Lua, que eu não sei, os dois, mas eu vou passar um pouco com isso que eu sei até agora, beleza? Então vou passar com fidelidade, porque eu tô sofrendo pra fazer. Então se liga, nesse vídeo a gente vai falar aí um pouco sobre o editor da Defold. Vamos ver como que ele funciona, a introdução básica ali, onde fica as coisas. Se você conhece um pouco sobre o game dev, já programou com Unity ou qualquer outra parada, essas coisas malucas aí você vai entender como que funciona. Agora se você nunca fez nenhum goldótico, talvez esse boi um pouco, talvez esse vídeo não seja pra você, beleza? Sendo sincero, é a humildade mesmo. Então partiu! Então beleza, eu nem abri a Defold aqui pra não trazer aquele susto e tal, vou abrir aqui a Defold aqui na felicidade. A sua vai abrir um pouquinho diferente, porque não vai ter nenhum projeto, mas eu vou mostrar a tela que ela vai abrir. Você pode estar lá no site default.com, Defold ou Defold, acho que é pra um certo Defold mesmo. Ela não é pesada, ela é bem rápida, ela é bem performática. O editor dela foi refeito, usando o Clojury recentemente. Antes o pessoal usava o Eclipse como background e fazia as coisas em cima do Eclipse, já que ele é open source. Você não vai cair nessa tela, que essa tela é do jogo que eu tô fazendo, já tá ali a home, com projetos que eu já comecei. Mas você vai cair numa tela como essa, beleza? Passando aí uma ideia de criar um projeto limpo, um projeto pra mobile, um projeto pra desktop, um projeto com base 3D. E tem algumas coisas muito interessantes aqui logo de cara, que é a parte do tutorial. Se você que nunca mexeu com a Defold e quer pegar alguma coisa, você pode escolher um tutorial aqui e ir fuçando nesse tutorial e vendo como é que o jogo roda, como é que você faz. Por exemplo, se você quiser fazer aí uma batalha, né, meio que com uma visão de cima, meio da diagonal e tal, muito comum em jogos de RPG, você poderia selecionar esse item e criar um novo projeto a partir desse projeto. Beleza? Bem legal. Depois tem outros aqui tutoriais, mas é um pouco mais simples, né, focado em pequenos detalhes. Tem o do Asteroid, que é uma coisa muito comum na Space Shooter. É o que mais tem, ó, um de RPG map, bem simples também. Beleza? Então você pode também criar aqui o projeto a partir desse. Se você for estar fazendo um projeto seu real, seu true, aí provavelmente você vai querer clicar nesse botão aqui, ou no de mobile, ou no de desktop. Aí vai dar a sua escolha mesmo, vai dar a sua loucura aí do que você tá fazendo. Top. Eu vou pegar aqui um simples, vou no de Asteroid ou de RPG. Hum... quem me disse? De RPG. E vou clicar aqui, ó. Ele vai começar a criar ali o projeto, fazendo o download. E é muito legal, porque toda parte aí de ecossistema pra você startar, você já consegue ver um jogo. É muito mais bacana do que você ter que fazer na mão e tudo mais. Ele vem com o Readme aqui aberto. Em inglês, eu sei, vai sofrer um pouquinho. Mas falando de todas as mecânicas que envolvem o jogo, tá vendo? Dos mapas ali, ó, como é que ele sincroniza os mapas e tudo mais, né? Os Tales Maps, né, que o pessoal chama. Isso é bem legal. E aqui eu já posso mostrar um pouco da ideia pra vocês. Esse daqui é o mapa, é o centro, é o palco, na verdade. É chamado de palco. Tudo que você abre tem algum reflexo no palco. Então, por exemplo, se eu chegar aqui em Assets e abrir uma imagem, né? Ela vai abrir aqui nessa parte, né? Desculpa, a imagem é uma das poucas que não abre, né? Porque é um PNG, ele vai abrir externo. Então, você pegar o Tile Map, o Tile Source aqui, ó, aí sim, né? O Assets é um dos poucos que ele abre realmente no seu computador. Aí ele vai abrir aí, seja no Linux... Ah, é multiplataforma, né? É bem interessante, funciona no Linux, no Mac e no Windows. Então, o SEO que você tiver, você pode aí criar seus jogos de graça. Esqueci de falar isso, podia ter falado lá na vinheta, né? Mas dá dessas, coisa ao vivo é assim mesmo. E aí você tem cada elemento aqui, né? Cada componente em si. Aí a gente já pode deslumbrar outra parte da IDE, que é essa parte do lado esquerdo, que é a parte de arquivos. Todos os arquivos, a árvore de arquivos, fica do lado esquerdo. Toda vez que você seleciona algum elemento aqui, ou dá um duplo clique, beleza? Na verdade, aparece o lado direito aqui, não o do palco. O do palco vem com algumas configurações, mas o lado direito, as configurações que você pode mexer nesse elemento que você tem. A gente chama aqui tudo de bloco, né? Dentro do Eleford a gente chama tudo de blocos, não de elemento em si. Então, os blocos que você tem aqui são vários tipos de blocos. Por exemplo, o Telesource é um bloco, ele vai ter vários tipos de configurações que você pode fazer aqui em cada um dos elementos em si. Isso eu não vou entrar a fundo nesse vídeo. Fechou? Não vou entrar mesmo. Mas você tem aqui a parte de animação e tudo mais. E conforme você clica em cada um dos elementos aqui que está dentro do seu bloco, eles são os elementos em si mesmo, que podem ser inclusive outros blocos, você tem a parte de propriedades um pouco abaixo. Beleza? Então, o palco, árvore, os elementos que você tem dentro de um bloco e as propriedades um pouco abaixo. É isso. Sempre essa estrutura. Isso aqui é o que você vai mais usar. Beleza? E mais uma parada que você vai usar muito. Aqui o console. O console é onde aparecem os erros. Então, aqui embaixo você tem um console. Tem um Curve Editor se você estiver trabalhando com alguma coisa de animação, textura. E aí eu não fui tão a fundo na parte de... Também não é só de animação, partículas. Você vai ter essa parte de partículas. Eu não fui a fundo nessa parte ainda. Build Errors, caso da Build, e você pode fazer uma busca aqui dentro dessa estrutura toda. Beleza? Bem tranquilo, bem feliz. E se você usa Git, que eu uso, na verdade, aí você deveria usar, aqui do lado direito aparecem umas coisas interessantes. Deixa eu tirar a minha câmera aqui rapidamente. Só para eu te mostrar um rolê. Vou tirar aqui. Tirei? Ó. Aqui, ó, tem dois botões. O Diff e o Invert, né? Você consegue selecionar os arquivos que você teve Diff. Você teve Diff não, que foram alterados. Você consegue ver a diferença entre dois arquivos. Ou fazer o Invert, né? Voltar atrás nesse arquivo. É muito bom. Só esses dois comandos aqui já me ajudam muito no dia a dia, codando a parada. Ajuda demais mesmo. Deixa eu voltar a minha câmera aqui antes que eu me esqueça. Então, usa esses botões. Para iniciar um projeto, só para eu te mostrar como iniciar esse projeto que já está aqui, eu espero que esteja sem bug, você dá um Ctrl B. E aí ele vai fazer o Build, né? Ele faz todo o processo de Build. Com foco, né? É importante isso, né? Se não estiver com foco na janela, não vai. Só um detalhe. Reparar que o Build dele é bem rápido. Mesmo para projetos um pouco grande, ele também se torna rápido. Para mover aqui, eu não sei como move no joguinho. É clássico com os direcionais, ó. Ah, eu estou movendo no joguinho ali, ó. Está pronto aqui para você testar o esquema de colisão, ó. Ele tem um esquema de colisão bem interessante aqui, você reparar. Ele colite com a árvore, ó. Do jeito de córdia diagonal aqui, ó. Já pronto isso. Por causa do Thales Force, é bem legal assistir o esquema de colisão que ele tem. Você não precisa ficar tratando as diagonais, que dá muito trabalho, né? As colisões dos pixels ficam bem interessantes mesmo. Ó, que interessante. Aí o mapa andando bem tranquilo. Você pode entrar aqui, ó. Ó, ó. Faltou uma colisão, talvez, nesse túmulo aqui, né? É meio estranho você dar em cima do túmulo. Mas tudo bem. Diga que segue. Tem umas abelhas aqui que eu não sei se pode dar ruim. Não dá ruim, ela é só visual. Minha mina, né? Eu curti a abelha. Ela é alérgica. Ela está correndo do outro lado da rua. Mas está suave. Esse boneco está suave. Ela é alergia. Ó, é isso, né? Então, isso é um jogo feito com o nosso default. Beleza? Bem tranquilo. Bem feliz. O que eu estou fazendo em live, caso você queira acompanhar, é esse daqui, ó. Vou abrir novamente a default. E vou te mostrar o estado que está agora. Só de curiosidade mesmo. Vai ser o único vídeo que eu vou mostrar isso aí. Só para você ver aí. E eu dar um pouquinho de experiência a mais dentro do jogo que está sendo desenvolvido, né? Eu espero, inclusive, que ele esteja com bug. Que aí fica mais divertido aí para você falar. Ah, tem bug. Não bug dentro do jogo. Dentro do jogo tem um monte de bug. Bug na hora que eu der o Ctrl-B aqui, ele nem rodar só para eu passar uma vergonha. Porque eu não vou gravar de novo isso. Eu faço tudo ao vivo mesmo. E vamos que vamos. Então, ele está carregando aí, ó. Por enquanto, não tem nenhuma alteração. Significa que eu estou comentando tudo de forma correta. Essa parte inicial ainda não está feita, né? Como você pode ver, o artista ainda não trabalhou nela. Ó, mas aí já tem o Gale pulando, ó. E vai ser o Infinity Runner, ó. Está vendo? Olha que legalzinho. Aí você tem aqui, ó. O abaixar e o dash. Ó. Olha que interessante. E essa é a mecânica do jogo. Se você quiser saber mais sobre o jogo, aparece na twitch.tv.marcobrunodeb. Que eu estou fazendo o jogo ao vivo, sofrendo bastante, junto com o Lucas também. Se quiser ver a arte, você vai ver no twitch.tv.marcobrunodeb.com.brunodeb.com.brunodeb.com.brunodeb.com.brunodeb.com.brunodeb.com.brunodeb.com.brunodeb.com.brunodeb.com.brunodeb.com.brunodeb.com.brunodeb.com.brunodeb.com.brunodeb.com.brunodeb.com.brunodeb.com.brunodeb.com.brunodeb.com.brunodeb.com.brunodeb.com.brunodeb.com.brunodeb.com.brunodeb.com.brunodeb.com.brunodeb.com.brunodeb.com.brunodeb.com.brunodeb.com.brunodeb.com.brun Então, um overview ali, sobre a editora. Procurei aqui no Google, já achei. O link não vai estar na descrição, porque eu vou esquecer de colocar, e aí são muitos links, eu sempre esqueço, beleza? Só fica um link na descrição e sucesso. Mas tá aí pra você, pra você consultar. Procure, veja a documentação. Não sabe inglês? Botão direito, faz um translateão lá da galera, mas não deixa de estudar. Top, muito obrigado, e espero você aí na... twitch.tv.br Espero que vocês gostem do conteúdo que a gente vem fazendo ao vivo. E falou, tchau, tchau, galera.